Bom dia meninas! Eu não consigo falar só meninas porque eu sei que tem homens que seguem o canal também Então bom dia meninas e meninos! Vamos falar hoje sobre cosméticos Os cosméticos que eu comprei aqui no Mercadona que eu fiquei apaixonada Eu já amo creme né gente? A minha irmã também rosa! Um beijo querida! Se você vier pra casa vai ficar louca com esses cremes aqui Gente eu vou começar falando desse creme aqui olha Que é um anti rugas para peles maduras que eu comprei no Mercadona Ele tem 100ml com fator de proteção solar 15 Eu comprei ele porque como eu ando muito no sol e tenho esse hábito nocivo de não passar protetor solar E como ele já tinha falei bom vou unir o útil ao agradável né? Vou comprar aqui, eu comprei mais pelo protetor solar Mas a surpresa que eu tive é que realmente o creme é muito bom E a gente já está mais ou menos acostumado a saber o que é um creme Quando um produto tem realmente princípio ativo E quando ele não tem princípio ativo Porque quem não sabe ainda, eu sou farmacêutica Então a gente já sabe mais ou menos a qualidade de um produto aí Pela usar umas duas, três vezes você já sabe se ele é um bom produto ou não E realmente aqui pra minha surpresa eu paguei 4,50 euros Este pote de produto aqui com 100ml de produto E agora eu vi aqui no Mercado Livre do Brasil Gente, eu vou até colocar foto pra vocês verem R$149,90 e com frete grátis né? Mas R$150,00 é um creme que eu paguei 4,50 euros Eu me sinto assim, ai meu Deus, vitoriosa Adoro quando eu compro coisa barata E que eu vou ver no outro lugar tá caro né? Rui é quando você compra uma coisa que tá cara E você vai ver que tinha coisa mais barata depois pra comprar Então esse creme aqui você encontra então no Brasil Pelo Mercado Livre, vou deixar a foto aqui Mas você vai pagar aí R$150,00 então no produto Que eu paguei 4,50 euros Então esse creme fantástico que eu adorei Tem bastante ainda porque eu comprei faz poucos dias Então eu tenho bastante creme ainda Isso aqui vai durar pra mim aí uns 4 meses Porque é bem pouquinho que eu uso só no rosto Então é um creme que eu compraria de novo com certeza E isso eu não sei se eu vou encontrar em Portugal dele Mas se eu vier pra Espanha de novo e não tiver mais o creme Eu vou comprar novamente Depois gente, eu fiquei doente Porque eu vi esses dois cremes no mesmo dia Até eu fiz um vídeo falando que eu não ia comprar esse daqui Mas eu não resisti Começou a me dar um comichão do caviar, do caviar, do caviar, do caviar Acabei voltando então lá no supermercado E comprei o tal creme de caviar aqui no Mercadona também Paguei 5 euros, 50 cêntimos só Mais um pouquinho caro do que esse outro que eu comprei E ele tem aqui, eu acho que é 50 ml Isso aqui não fala Então é aqui o creme Luxe Caviar Reafirmante E eu vi as propriedades então aqui do caviar na internet Fui pesquisar as propriedades que faz na pele e tal Porque eu já estou há bastante tempo aí sem atuar no mercado Então eu não sei quais os princípios ativos que estão sendo usados hoje em dia Para cosméticos E eu encontrei então É um propriedades riquíssimas em oligoelementos Em também lipídios, vitaminas Então ele tem aí realmente uma ação bem benéfica pra pele E na minha opinião como farmacêutica Eu senti que realmente tem uma propriedade aqui bem intensa Porque além desses ativos que ele tem Ele tem um produto que ele ajuda na hiperemia desta pele Ele ajuda com que haja um aquecimento E esse aquecimento aumenta a permeabilidade cutânea Fazendo com que haja então uma maior absorção do princípio ativo E também eu senti ali que ele dá Quando você passa ele você sente que ele tem Ele dá até uma espécie de uma queimadinha na pele ali E logo depois passa Então quer dizer, não é uma reação alérgica que eu tive Porque ele dá no momento em que passa o produto E passa uns 3, 4 minutos Ele já vai acalmando a pele Ele dá aquela hiperemiazinha na pele E depois ele já vai acalmando a pele Então você vê que é uma ação do princípio ativo mesmo que tem Pra que haja então esse aumento da capilaridade Pra que haja então uma maior absorção do produto Então eu gostei muito desse produto aqui Paguei 5 euros Ai meu Deus do céu E fala a verdade gente Luxe caviar na cara da riqueza, não é verdade? Ai eu amei esse creme gente Indigo pra todo mundo que vem aqui pra Espanha Se tiver em Portugal, compre Porque realmente é bom, viu? Eu estou amando E se a hora que acabar Que também vai dar pra uns 3 meses o produto pra mim Porque passa pouco, porque é só no rosto Eu vou procurar comprar mais Se eu tiver em Portugal E se eu não tiver Eu vou dar um jeito de achar ele Onde que tem pra comprar Se bem que se não tiver Não vou comprar mais, né? Porque não vou importar o produto E daí fica mais caro Então eu amei esse produto aqui E indico Depois gente Eu comprei essas capsulazinhas aqui Que é da marca Kenya O Kenya, não sei como é que pronuncia Ela tem então um paquizinho aqui De 7 pérolazinhas 7 cápsulazinhas Que você tira aqui a parte superior Você rompe essa partezinha superior E pega o produto que está dentro Então que dá para uma aplicação São doses únicas Então para 7 dias Tanto uma quanto a outra Como eu falei do creme caviar Também tem o princípio ativo Que faz uma hiperemia local Que aumenta então ali A absorção desse princípio ativo Que tem aqui Então quais os princípios ativos Que tem nesta Nesse paquizinho aqui O primeiro ele tem Azeite de onagra Que é o óleo de prímula E também tem aqui O óleo de baobá Tanto o azeite de prímula Quanto o óleo de baobá São antioxidantes E eles tem aí Tanto as vitaminas Que aumentem aí A vitalidade da pele Então é muito bom aí Esse princípio ativo Que tem nessas capsulazinhas aqui E também com essa propriedade Que eu falei De aumentar ali A hiperemia local E aumento da capilaridade Para absorção do princípio ativo E temos também Esse daqui Com a vitamina Q10 Que é o reafirmante Anti-rugas Que ele tem Além da vitamina Q10 Que é fantástica Que é um dos princípios ativos aí Que nunca vão cair de moda Porque ele realmente Tem uma ação Na pele E também no cabelo É uma das propriedades aí Que tem usado em cosmético Que realmente faz efeito É a vitamina Q10 Todo que é creme Que tem vitamina Q10 Pode comprar Que ele vai ter uma ação A não ser que realmente O produto não seja De uma qualidade boa Mas ele tem então A vitamina Q10 Que é fantástica E também tem aqui A ginkgo biloba Que ela também tem aí Uma propriedade antioxidante Ela ativa a circulação Também periférica Auxilia aí No reavivamento Dessa circulação aí Aumentando então A nutrição das células E automaticamente Combatendo o envelhecimento Então a ginkgo biloba Também é muito boa Inclusive o meu TCC Da faculdade Foi sobre ginkgo biloba Então eu falo com propriedade Que ginkgo biloba Realmente é muito bom Que inclusive Eu preciso comprar Porque às vezes Eu tenho uns esquecimentos aí E o ginkgo biloba Acaba também dando aí Um auxílio Nessa parte aí Da memória mesmo Da pessoa Então eu preciso comprar E começar a tomar A ginkgo biloba Que é bom também E também a vitamina E Que é fantástica Para a pele Porque ela também Ela é anti-envelhecimento E ela também Nutre a pele É tendo aí Um resultado bem legal Para combater O envelhecimento Da pele Então tanto esse daqui Quanto esse daqui Os dois eu gostei Tanto um quanto o outro Tem também ali Essa hiperemia Que faz na pele Para aumento da absorção Do princípio ativo Gostei muito E chute gente Paguei 1 euro E 50 cêntimos Cada paquezinho Desse daqui Para uma semana Gente é muito barato Fala a verdade Então eu estou amando E eu por mim Esse daqui ó Eu vou buscar mais Porque ele é levinho Então eu vou comprar Mais uns paques Desse aqui Para levar Se bem que o Mercadona Como eu disse Ele está em reforma Mas eu vou achar Algum outro Mercadona Para comprar Porque tem mais Mercadona Aqui em Sevilha Aqui em Sevilha Claro E eu vou comprar Mais desses paquezinhos Aqui para pôr na mala Porque eu gostei muito Então se você vier Aqui para a Espanha São 4 produtos Que eu indico Para pele Que você pode comprar Se você tiver Pele madura Bom Minhas dicas de hoje Foram essas Então aqui Desses cremes fantásticos Que eu amei Ter comprado Porque é ruim Quando você compra Um creme Mesmo que você Pague ele mais caro Ou mesmo que você Pagou baratinho Que você não gosta Do creme Que você fala Ai né Creme não era Não tem nada No creme Você vê que é só Base mesmo Do cosmético E não tem princípio ativo Nenhum Mas realmente Esses 4 produtos Aqui para mim Foi um achado E eu amei Realmente indico Se você vier Aqui para a Espanha Compre Então tem no Mercadona Compre Que vocês vão gostar Bastante Bom Se você gostou Então das minhas dicas Aqui de cosmético Que eu dei hoje Para vocês Não esquece De deixar um like Aqui para fortalecer O canal Se inscrever Se você não é inscrita Ainda aqui no canal Participar lá Do nosso grupo Da Luluzinha Lá no Facebook Que é só para mulheres Que é o Não Tô Nem Aí Que é o grupo Que faz parte aqui Então a extensão Aqui do canal Onde a gente conversa Todos os dias Troca ideias Informações Dicas aí para viagens E essas coisas aqui Que a gente acaba comprando Nas viagens Quando a gente vai Se você não faz parte Lá ainda Vai lá Pede adesão No grupo Que eu terei prazer Em estar compartilhando Com vocês ali O meu dia a dia também Bom Eu deixo um grande abraço Aqui de Sevilha Para vocês Eu tô bem descontraída Hoje Porque eu já tô Acho que no meu quinto Comer na minha Quinta tasa de vinho Gente Então por isso que eu tô Bem à vontade Aqui na câmera Falando bem Então se você quer fazer Um canal do Youtube Tem meio receio De falar aí Para as câmeras Que você tem meio Timidez Aí toma um copo de vinho E vai para frente Da câmera Que você vai Ver que não tem Mais medo de nada Não tá nem aí De falar errado Na frente da câmera Nada Bom Então eu deixo aqui Um grande abraço Para vocês Espero vocês aí Mais vídeos Mais vlogs E mais bate-papos Aqui ainda em Sevilha Um grande abraço Tchau Tchau